Valeu homem se feriu com uma máquina de cortar grama enquanto trabalhava lá no Jardim Nova Conquista. Jardim Nova Conquista é a zona sul de Londrina. O trabalhador de 46 anos precisou de atendimento do SEAT após a lâmina da máquina de cortar grama transfixar o pé. Ele foi encaminhado ao Hospital Evangelico para realizar exames médicos. Os companheiros que estavam trabalhando no fundo de vale na rua Antônio Luciano, no conjunto Nova Conquista, ficaram preocupados. Amarildo trabalha há três anos e meio como operador de máquinas e ressaltou que a empresa terceirizada fornece todos os equipamentos de segurança e o risco faz parte da profissão. A gente está usando máquina com facão e no meio do mato o facão colidiu com o ferro e veio a perfurar o pé dele na parte exterior, a parte de cima, causando uma lesão, um grave ferimento no pé dele. Devido a gente trabalhar em local cego, não temos visão daquilo que a gente está fazendo, então é o risco que a gente se corre nos fundos de vale, nas carpina e roçagem que a gente trabalha ao longo do dia.